Lançamento por entre a defesa. Olha aí, mais uma tentativa dentro da grande área. Abriu pela esquerda. Ele continua com a bola apesar da marcação. Não conseguiu acertar de cabeça. Fica mais fácil atapar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Se não reforçar a zaga, pode se complicar ainda mais. Valeu a tentativa, mas a bola foi pra fora. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá pra perder esse gol, não. Chutão pra frente. Imagina só se ele fura essa bola. Meteu um bico nela, lá pra frente. Marlon. Vem o passe. Ela vem por cima. Emendou. Tirou do boleiro, mas ela foi na trave. Fez o lançamento pra frente. A... A...